Vai, Vento. Vai, Manoel. Toca a bateria aí. Filma aí, mãe. Vianos no deserto... Como que é, Vento? Como que é, Manoel? O Vianos... A rua prometida de uma nova vida. A gris da escravidão. Toca aí, Vento. Vai. Viver as batalhas... Vai, canta, Manoel. Como que é? Que luz forte, papai. Viver sempre... Um outro dedo... Ai, minha coisinha. Não, meu mestre, vai. Não, meu mestre é door. Ai, meu mestre é daneza. Quer as horas, então. Eu viver, eu viver. Mas o drama tem essa brilha ANYMORE. Se inscreva no canal.